Salve pessoal, olha aí rapa, vim buscar aqui o pé de borracha aqui na mecânica do Gilmar. E aí Gilmar, fala um pouquinho do seu trabalho aí, o que você fez no carro? O cara lá falou pra mim que tinha que gastar de 5 a 7 mil, eu pulei. Eu falei, você é louco, eu prefiro desmontar o carro e vender o carro todo dia. Falei pra ele, faz uma gambiarra aí, só pra mim andar com o carro. Ele falou, não, a gente não vai gambiar, é de 5 a 7 mil. Aí fui no outro ali, o outro também não quis fazer, certo? Má vontade. Cheguei no Gilmar aqui, da hora, honesto, humilde. Falou, não, dá pra fazer assim, assim, fala pra mim, como é que você me recebeu aqui? O que você passou sobre o carro aí? O que você falou comigo? Eu falei, não, só põe pra andar, faz uma gambiarra. Como foi o seu atendimento? Fala com o meu pessoal aí, pra eles entenderem. É, fizemos, quebramos um galho, né, pra não gastar muito. Trocamos só as bronzinas, fizemos um assentamento lá no mancal do Virabrequim e tá andando. Pode ser que dure dois anos, pode ser que dure alguns meses, né, é um quebrado. Aí você identificou o problema, né? Nada disso de gastar cinco, sete mil, não, aquele exagero tudo. Qual que é o problema e o que vai ter que fazer pra ficar legalzinho? E qual que é o orçamento que você me deu? O cara deu de sete mil lá. Esse mecânico honesto, o Gilmar aqui, depois ele vai passar o endereço da oficina dele aí pra vocês compartilharem com o mano aqui, é da hora, é cem por cento. Vai lá, Gilmar. Se for pra fazer um serviço cem por cento ali com garantia, retificar o Virabrequim, trocar as bronzinas, né, e trocar o jogo de junta ali vai gastar em torno de uns mil e oitocentos, pra ficar um serviço com garantia. Já incluso a mão de obra. Exatamente. Troca de óleo, junta, retifica tudo. E aí, mil e oitocentos. Mil e oitocentos. O cara falou sete mil ali. Aí, mil e oitocentos, pá, só a mão de obra tudo juntinho e tal, e você falou que a bronzina teria que trocar por causa do que mesmo? Vai mudar a medida, né? A gente colocou uma bronzina em standard, pra sim retificar que é o certo que tem que fazer. Vai mudar pra 0,25, aí aumenta um pouquinho, mas tudo é isso aí, mil e oitocentos reais. Muito diferente dos cinco mil, sete mil que o outro cara queria lá. Ele me desanimou, ele me desanimou, eu falei, caramba, eu vou vender as horas, eu vou vender tudo esse carro e depois a lataria eu vendo pro pé, o véio. Se eu vender o carro, depois eu vim pagar o conselho. Você, como é que ele pode, o carro, o conselho dele, tava mais caro que o preço do carro que eu paguei? Ô Gilmar, satiscação, fala aqui o seu nome, a sua mecânica, o seu endereço, divulga aí pro pessoal aí. Opa, a gente tá aqui no Jardim Leopoldina, é na rua Madalena Gutierrez, Conceição 27. Fala olhando pra lá, que aí, senão ele não vai gravar o áudio aqui. Fala, nós vamos lá na sua oficina. Mas fala devagar aqui, pausadamente, a rua, o bairro é Calapicuíba, né? Isso, Jardim Leopoldina. Jardim Leopoldina. Jardim Leopoldina. Ele está bem próximo do shopping aqui, na rua da igreja São Pedro. Certo, aí a rua, como é que é o nome da rua? Madalena Gutierrez, Conceição 27. 27. Vamos dar uma olhadinha na oficina do Gilmar? Vem comigo, vem comigo. Vamos lá, Gilmar. Aqui o Gilmar chegando aqui, ó, a oficina dele aí. Os trampos aí, ó, que da hora aí. Aqui, como é que é o nome seu aqui, irmão? Jefferson. Jefferson, você é mecânico junto com o Gilmar aqui? Mecânico Jefferson aí, cheguei com o cara aqui, foi bom e bem atendido. Só tenho a falar bem de vocês aqui, parabéns, tá? Nós vamos divulgar, porque mecânico honesto, mecânico é gente da gente, a gente divulga. Beleza, Jefferson? Beleza. É com o 2F? Com o 2F. E nem o meu sobrinho. Aí, meu sobrinho Jefferson, ficou o 2F. Jefferson ficou o 2F. Mecânico há quanto tempo? Eu tenho dois anos aqui no Gilmar já. Mas assim, quando você aprendeu a mexer com o carro mesmo, você tinha quantos anos? Quando você comeceu, você percebeu que você tinha o talento pra desenvolver ali? Comecei desde 2007. Desde 2007? Aí trabalhei até 2012, aí parei. 2012, 5 anos, parou, retornou agora 2 anos atrás. Então, desde 2007, você já desenvolvia já, arrepiava. Isso. E agora tá aqui com o Gilmar já há 2 anos. 2 anos. Beleza. Mostra pra nós aqui, a oficina aqui, ó. Ah, o carro já tá no, como é que é? Elevador, né? O carro já tá no elevador aqui, ali já tem outro no fundo ali. Os caras dão o maior talento, certo? Aqui tem outros carros aqui pra consertar aqui, ó. E o Gilmar aqui, pessoal, o Gilmar, ele é excelente profissional, é humilde, certo? Não vou nem tá aí, eu sei que é seguro, mas, né? É bom vigiar. Vou entrar debaixo do carro, não. Ele entra, porque ele convia lá. É melhor evitar a fadiga. Então é o seguinte, gente. Compartilha, porque esse Gilmar aqui é 100%, ó. Chega aí, Gilmar. Aí é o seguinte, o cara ia me cobrar ali 5 a 7 mil. Eu falei, não, faz uma gambiarra, porque eu não tenho dinheiro, certo, irmão? Inclusive, ali eu fiz um rateio ali, uns amigos me ajudaram, pra eu conseguir chegar aqui com a verba aqui. Quanto que saiu só pra fazer essa gambiarra aqui? Quanto que você me cobrou? Olha que honestidade, gente. Quanto que você me cobrou pra fazer esse trampo ali, só pra eu conseguir andar com o carro? Mão de obra e as peças lá, 390. Tudo? Tudo. Entre mão de obra e peça, só 390. Sim. Você vê que coisa, gente. 7 mil diferença, não? 390. Passei 410 ali pro Gesso tomar um cafezinho. Não sei que é pouco, mas no momento eu não tenho condição de dar uma... Mas merece é 100zão de gogeta. Mas na sequência é nóis, quem sabe. Vou lembrar. Mas aí, você vê que coisa. 200 reais a mão de obra. Cobrou barato. 200 reais a mão de obra e mais as peças. Honesto, cara. Honesto. Honestidade. Deus abençoe, Gilmar. Deus abençoe muito aí os seus negócios e Deus vai ampliar isso aqui. Deus vai ampliar os seus negócios. Em nome de Jesus, Deus vai ampliar, vai te dar um salão muito maior, porque o povo vai compartilhar e o povo vai te procurar. Legal. Você pode mandar o seu zap aqui pro povo ou então um e-mail, vai que o zap mude e tal. Qualquer coisa é o seguinte, manda no meu zap também, mas aí sim, fala o seu zap aí, divulga aí, divulga aí. Meu telefone é o 96997-2407. DDD é 11. Sim. 11, 9... É, 6997-2407. Gilmar. Automecânica do Gilmar. Aqui em Carapicuíba. O cara é fera mesmo. Falou, gente. Compartilha. Deus abençoe. Foi. Obrigado. Obrigado.